O que é o Jornal da TVS? O que é o Jornal da TVS? O que é o Jornal da TVS? Vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje, se inscreva no canal da TVS Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Tá bom? Combinado? Vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, meu povo. Olha, eu começo com uma informação da cidade de Limeira, hein? Aliás, a cidade lidera o ranking de acidentes de trânsitos, hein? Com postes de energia elétrica. Limeira tá no topo, tá no topo. Veja só, essa informação veio através da Secretaria de Segurança. Olha aí, em 2023, veja só. A empresa registrou alta de 10% nesse tipo de acidente em toda a área de concessão. Lá, a concessionária que administra a energia elétrica é a Lectro, né? Ela que faz todos os registros. Os dados são dos três primeiros meses desse ano que apontam que Limeira, a cidade de Limeira foi que teve já sete acidentes do tipo, né? Olha aí, em toda a área que a empresa atua foram 364 colisões. Ainda conforme a concessionária, dependendo da gravidade do acidente, as equipes da empresa ainda precisam esperar a realização dos trabalhos da perícia policial pra começar a manutenção quando necessário, né? Então, Limeira liderando o ranking de acidentes de trânsito com postes de energia elétrica neste ano já de 2023, hein, meu povo? Pois é, hein? Limeira saindo na frente. Muito perigoso, né? Aliás, aqui em Santa Bárbara do Oeste nós tivemos já vários acidentes envolvendo motociclistas, né? Em avenidas aqui na divisa de Santa Bárbara, aqui do centro, né? Com a Zona Leste, que acabaram colidindo nesses postes e lamentavelmente vindo a óbito. Muita atenção no trânsito. Olha, a Guarda Municipal de Americana apreendeu redes de pesca na represa do Salto Grande, hein? Olha, a informação é da corporação que veio aqui pra nós e pessoas foram detidas nesta ação da GCM de Americana. O grupo de proteção ambiental da Guarda de Americana apreendeu redes de pescas ilegais na região lá da represa Salto Grande. No local havia mais de 250 metros do equipamento. A equipe de patrulhamento náutico fez a recolha e a apreensão do material, além de devolver os peixes à represa, né? Olha aí, agora a Guarda Municipal é nessa operação, né? Nessa operação pra ver se consegue localizar algum suspeito neste caso. E a SP-306, vamos voltar aqui pra Santa Bárbara, isso? Olha aí, já coloca lá, tem imagens pra gente, a nossa equipe de cinegrafistas hoje pela manhã acompanhando ali os trabalhos de recuperação da rodovia Comendador Américo Emílio Rome, a SP-306. É a pista, né, que liga aqui Santa Bárbara do Oeste, a Capivari, esse é o trecho ali próximo ao Recanto das Andorinhas com destino ao bairro do Sapezeiro, que por sinal, olha aí, tava uma calamidade, hein? Tava uma calamidade. Tem uma foto, né, do antes aí, não tem, Davi? Tem uma foto, olha, coloca lá a foto pra nós lá, do antes. Tá preparado? Não tava preparado, né? Olha lá. Aí lá, vamos lá. Então, olha, agora tá ficando bom, viu, Davi? Veja só, eles estão lá agora, começou ontem, segunda-feira. Começou ontem, segunda-feira, essa recuperação e o perigo de acidentes era constante. Pode voltar pra mim aqui, Davi? Olha, o perigo, nesse trecho que você acompanhou ali, era, olha, mais provável do que o provável. Por quê? O asfalto estava esfarelando, as crateras, elas estavam se formando. E os motoristas, eles, o que que eles faziam? Eles, obrigatoriamente, eles tinham que entrar na contramão de direção, né, agora precisa ver, é, precisa ver junto ao governo do estado, ao departamento de estradas e rodagem, DR, né, pra ver a qualidade desse asfalto aí, né, porque não é possível. A gente sabe que choveu muito, choveu, choveu torrencialmente no final do ano e nesse início de ano. Mas um produto, um asfalto de qualidade, não era pra fazer, né, passa, não era pra ficar desse jeito. Passa-se muitos caminhões, né, são veículos de grande porte, pesados, né, e olha aí, estava assim, ó. Bom, essa imagem vale mais do que mil palavras, esse aí é só o começo, hein, é o pouco de que, né, do que você, se você for, fosse, é, antes dessa recuperação, é, mais adiante até a entrada do bairro do Sapezeiro, né, antes do recanto das andorinhas também, lamentavelmente, estava horrível, gente, horrível. E agora, veja aí, o que estava assim, olha o perigo, ó, então, você tá vendo só, tinha que, tinha que entrar na contramão, porque tá no meio da pista, olha o perigo. Serviço mal feito, viu, serviço mal feito, produto de péssima qualidade, material de péssima qualidade, é isso? Esfarelou tudo. Cadê o asfalto novo que tinham colocado, hein? Meados de agosto, é, julho, agosto do ano passado. Mas, graças a Deus, agora, né, tá ficando assim, ó, tá, já tá se recuperando ali a SP Rodovia Comendador Américo Emílio Rom, SP 306, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E a nossa reportagem em cima, cobrando aí, né, claro, prestação de serviço pro nosso povo, pro nosso, né, melhor internauta que segue aqui o nosso jornal. Mandar um alô, um beijo, um carinho pra todos aí no bairro Santo Antônio do Sapezer, que usam essa rodovia, né, todos os dias. Pessoal ali do Recanto das Andorinhas, é, Alambari, né, o pessoal ali da Fazenda Galvão, aquele abraço pra vocês. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV, SP Notícias. Ótima terça-feira pra você. Vamos lá pro rádio agora, hein, agora é a hora do espaço aberto pela Rádio Brasil 81.9 AM 690. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho